Imagina morar em um lugar onde não tem nem prefeito e nem vereadores? E se eu te dissesse que existem dois lugares no Brasil que são desse jeito? Então vem comigo que eu vou te contar essa história. A cada quatro anos, os eleitores brasileiros vão às urnas para definir os prefeitos e vereadores de suas cidades. No entanto, em dois lugares bem famosos do Brasil, isso não acontece. Brasília e Fernando de Noronha. E a razão para isso é muito simples. Tanto a capital do Brasil quanto o arquipélago pernambucano não possuem nem prefeitos e nem vereadores. Brasília é uma unidade federativa autônoma e não possui divisão por municípios. É governada pelo Distrito Federal e dividida em 35 unidades administrativas. Essas unidades são geridas por um administrador, que é escolhido pelos deputados distritais e nomeado pelo governador do distrito. Já Fernando de Noronha, diferentemente de Brasília, é um distrito estadual. E as ilhas do arquipélago formam uma área de preservação permanente que responde ao estado de Pernambuco. Noronha se reporta à Assembleia Legislativa do Estado e aos conselheiros distritais, que são eleitos pelos moradores. E aí, você sabia dessa? Então fica ligado que vem muito mais por aí. Até a próxima!